Isso aqui é uma explosão de sabor, com um terroir muito grande aqui. Já imaginou, vivente, uma pizza onde a base, de vez daquela massa de pão, não ser a massa de pão e sim costela de cordeiro sem osso, assim como fazem aqui em muitos lugares da campanha argentina, Paraguai, Uruguai, pois o vídeo de hoje é isso. E os ingredientes são mungericão, queijo, massa de tomate, azeitona, tomate de cereja, sal e azeite de oliva. E nesta belíssima costela de cordeiro, que só o meu, só a parte boa aqui, eu vou fazer aquela desossa e tirar, e tirar só, tá, só os ossos e a carne vai ficar. Não esqueçam, tá gente? Carne de cordeiro tem nome, ó, celebra gourmet. Ah, só, só a parte boa, só o miolinho. Tirar o osso daqui e vamos deixar ela prontinha para fazer essa pizza com a massa, que é a carne de costela de cordeiro sem osso. A costela de cordeiro não tem muita dificuldade para desossar, né? Mas o mais interessante é sempre ter uma faca pequena. Tem uns ossinhos, ó, né, onde, vamos lá, vou direcionar. Então a faca aqui no primeiro osso, ela vai e volta, puxa o ossinho para cima e com a faca vem tirando por trás. Faz um pouquinho de força no osso e ele já, já se estoura, ó, tá? Já saiu o primeiro ossinho. Aqui tem um pedacinho do outro osso. Já saiu também. E vamos para o... Outro osso. E assim vai indo até o final, pessoal, tá? Tirando todos os ossinhos, né? Até aqui, até o último osso. Aqui a gente tem uma aberturinha, ó. Onde eu posso... Tem um osso volteado aqui, que é o osso da minga, que a gente chama, né? Que ele fica escondidinho. Então... Vamos começar a tirar o ossinho da minga. Cada vez mais ela vai ficando só o osso na mão. E a carne ficando na mesa, claro. Que é isso que a gente quer, né? Ó, puxa o osso, tá? Tchau. 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 E vai saindo, ó! Vai saindo todos os ossos, quase pronto! Quase pronto! Pessoal, a costela de cordeiro, tá? Ela tem 13 ossos de costela, assim como o bovino, tá? O porco, normalmente ele tem 15 ossos de costela, tá? Alguns tem até 17 que eu já contei e posso dizer isso, porque eu contei, já tinha até 17. Mas o cordeiro, dificilmente ele passa de 13 costelas. Ele é praticamente igual o gado, tá? Bom, saíram todas as costelinhas, todos os ossinhos de costela. Agora é só tirar essa última pele aqui, que atrapalha. E temos daí, então, toda a costelinha para fazer aquela pizza com a base de costela de cordeiro sem osso. Então, meus amigos, prestem atenção que ela é estreita, tá? Porque tem só o miolinho da costela. Bom, o que eu vou fazer então? Eu vou botar para assar só o lado de fora, para dar uma pequena crocância, aliás, assar esse lado. E depois, esse lado eu vou fazer toda recheada para fazer a tal pizza de costela de cordeiro sem osso. Então, vamos lá. Desse lado aqui, eu vou retirar só mais um pedacinho desta... Desta pelezinha, que ela atrapalha na hora de comer. A gente fala aqui a limpeza, né? A preparação. A toalete. E aí... Agora sim, agora estamos prontos. Deixa eu tirar isso aqui daqui, que não temos por que ficar todos esses ossos aqui, né? Então, vou colocar esse sal triturado. Sal muito bom, em parceria com a EJS. Esse sal aqui, pessoal, é um sal triturado que vem do Atacama, hein? Um sal muito bom. Então, o sal só de um lado. Ele é agradável, tem umas pedras pequenas e umas pedras maiores. Então, ele dá o verdadeiro sabor que a carne merece. Agora, vai para o fogo. E ao ir para o fogo, né? Eu vou assar só esse lado. Então, vamos lá que o fogo já está pronto, já. Trouxe a grelha para cá, desta vez. Esta vez eu vou fazer diferente, gente. Vou botar a carne na grelha aqui, para ela ir ao fogo, né? Eu quero assar primeiro o lado de fora, tá? Porém, eu tenho um outro pedaço pronto ali já. Eu vou colocar os dois juntos, tá? Aí vai ficar melhor. Mas é assim que ela vai para o fogo, tá bom? Exatamente naquele ponto. Um, dois, três, quatro, cinco. Começou a queimar. No ponto que eu preciso para assar isso rápido, tirar aquela crocância e voltar para cá para fazer todo o acompanhamento em cima. Queijo, azeitona, tomate cereja e mais um monte de coisa. Bom pessoal, a costela de cordeiro, muitas vezes, quando ela tem qualidade, o que acontece? Ela é fininha assim e na hora de assar ela fica assim. Então, o que que eu fiz, tá? Eu tostei ela bem dos dois lados. Eu ia assar um lado só, para depois o outro ia assar nem. Mas eu assei os dois lados, porque ela ia ficar muito grossa, ia ficar cru no meio, aquela coisa toda. Então, eu tive que no meio do caminho ele dar um, um... Aqueles irigurundas, até com balacumbá que a gente faz, que eu falo que é a gambiá, né? Do assador, que ele sempre tem que fazer, né? As costelas estão prontas agora. Então, vamos trazer para cá. Lembra também que eu falei que ia colocar duas. Eu tosei uma, mas ia colocar duas. Então, olha só. Deixei ela bem tostadinha. Dos dois lados, ó, tá? Tanto que ela até enrugou, tá? Porque ela ficou grossa, eu peguei e fiz isso, ó, tá? Não está queimada, como alguns podem dizer aí, tá? E também não está seca. Eu tostei ela. Isso que foi a diferença que ficou. Bom, ela ainda está quente. Então, eu não posso perder o time aqui do calor da costela. Então, vamos lá. O extrato. Extrato? Molho de tomate? Nem lembro, acho que era molho de tomate que eu peguei lá na... Na padaria lá. Padaria que tem o mini mercado. E eu quero dar um crédito para onde eu visse isso aqui, tá? Quando eu tive, a última vez que eu tive na Argentina, eu fui num assado onde o pessoal estava fazendo este tipo de... Quando eu olhei assim, este tipo de... Mas que coisa é essa, né? Eu quero falar... Não, bolinha. Chebolinha. Ele picador de carnes. Bolinha. Isto aí é uma pizza com costela sem osso de cordeiro. Ó, gostei da receita. E aqui estou eu já fazendo, né? Estou usando aqui uma mussarela. Aquele mussarela, né? E mussarela aqui tem que ser bastante. Não pode poupar. Cortei ele assim para poder, né? Cabeu bastante. Depois que eu vou botar na gueira, eu vou botar uma tampa em cima também para derreter todo o queijo, né? Olha aí, ó. Olha que festa que está ficando isso aqui. Bom, a ideia agora aqui é... Tomates. Cereja, né? Se bem que... Poderia até depois se o queijo derretesse para não cair agora lá no fogo, né? Mas também... Ele assadinho também fica bom. Vou colocar tudo. Cuidado para não cair. Depois quando for colocar na brasa. Olha, vem cá! Pode fugir. Gravar assim as coisas meio que... Gravar quase ao vivo, né? Não é tão fácil, gente. Se errou, tem que assumir o erro e dar um jeito aqui de... E fica bom o negócio. Tá, tá bom o tomate, já não precisa mais. Agora aqui vamos... Vamos ver se tem lugar para as azeitonas. Até vou fazer o seguinte, ó. Vou colar uma na outra. Vou tentar pegar tudo junto para botar na grelha e também tirar, tá? Para não perder aqui, ó. Agora, as azeitonas. As azeitonas. Então vou tentar pegar para não cair, tá? Tentar pegar junto. Como eu digo, né? A bagunça, a bagunça tem que ter, né? Marcelo, bolinha na cozinha sem bagunça. Não é o mesmo. Bom, agora é o seguinte. A grelha está lá já. Botar no lugar que ela tem que ficar quente e... Pegar para o baixo bem direitinho e colocar na grelha. Aliás, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou trazer a grelha para cá que vai ser mais fácil. Agora sim. E agora, como é que eu vou pegar isso aqui? Tá quente! Tá queimando as mãos! Ó, sempre tem, né? Sempre tem a bagunça. Sem bagunça, não adianta. Tá quente? Começou a derreter o queijo já? Deixa a bagunça que eu pego agora na tábua. Lindo demais! Ali, ó. Bonito! Só que não vai assar na parte de cima. Então vou botar agora uma tampa para assar a parte de cima. Não precisa falar mais nada, né? Tá pronto? O queijo tá derretendo. O queijo tá derretendo e tá caindo. O queijo tá derretendo e tá caindo. Olha aí, ó. Mas, ó, que eu tô ficando bom nesse negócio, vivente! Não ia achar que ia botar a mão na travessa. A travessa tá quente, né? Agora, temos aqui um, né? Eu tenho que tentar tirar junto toda essa pizza daqui, né? Para não ficar nada. Assim como eu botei, eu tenho que tirar, né? Então vamos lá. Pegar as duas junto, ó. Me ajuda aí, me ajuda aí. Sai junto. Vou pegar a minha faca aqui e vou trabalhar por baixo. Espera aí que eu vou... Agora eu vou pegar os instrumentos que eu tenho aqui, ó. Vai com o telo, vai tudo. Ai, tá dando certo. Ó, não pode cair. Fica aí. Tem que ficar junto para não cair o recheio. Não vai cair o recheio. E aí, ae, rapei o fio na grelha. É só afiar depois. Ué, que isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Agora sim, até o cutela entrou em ação, né? Bom, para o gran finale mesmo, falta três coisas. O orégano. De leve, de leve. Só para dar aquele gostinho. De pizza, né? O azeite de oliva aqui do Rio Grande, da Varetal Koronek, para dar mais sabor ainda. Eita, nós, coisa mais linda. Agora, para antes de cortar, eu não estou esperando esfriar não, tá? É que antes de cortar, como essa cutela de cordela ficou grossa, porque ela é gordinha, né? É uma carne gordinha e de muita qualidade, como essa cutela aqui. É bom também degustar esse assado, essa pizza de cutela de cordeiro sem osso, com um bom vinho, né? Nada melhor que um bom vinho da Santa Colina, meu mais novo parceiro aqui do canal e das redes sociais. Claro, né? Carnezinha gorda, vai bem um taná. Então, vamos lá! Deixar o taná aqui do lado. E agora, ó... Hum... Mas ele vem daqui a pouco. Ele vem daqui a pouco quando vem a pizza junto. O Santa Colina também é um vinho aqui do Rio Grande, pessoal. E um vinho muito bom, com muita tradição já de vários anos. Várias décadas, aliás. Já me conhece e conhece. Eu não tenho medo de ser feliz. Eu venho aqui e corto. Onde tem que cortar, né? Hi-hi! 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 Servido, vivente! Tá servido? A bagunça é boa, né? Sempre é boa. Eu tenho que contar uma coisa pra vocês. O cheiro aqui, ele tá uma coisa maluca. O pessoal que tá gravando, tá assim, ó. É um cachorro louco pra comer. Mas vão ter a ver... Vocês vão ter a ver de vocês daí. Segurem aí, tá? Bonapetit, vivente! Que a pizza agora é a minha vez! Viventes! Fazia muito tempo que eu não... Comia um assado, que eu fiz aqui brincando, com uma explosão de sabores. Gente! Isso aqui é uma explosão de sabor. Aconselho vocês a fazerem em casa, tá? Porque tá simplesmente demais! Consegue sentir o sabor do azeite de oliva, da carne que eu tostei e deixei a costela bem assada. Do tomate, da azeitona, do queijo então. Gente, tá simplesmente perfeito, tá? Indico, pra quem gosta bastante de carne de cordeiro, todas essas coisas que eu botei aqui. E outra, né? Com um terroir muito grande aqui. Todo esse vídeo, nada contra nenhum outro estado brasileiro, porque eu ando em todos os estados, faço eventos, faço churrasco. E também mostro as características de cada estado do meu trabalho e os seus terroirs. Mas esse terroir aqui, do Rio Grande do Sul, ele tá simplesmente sensacional. Principalmente agora, que tá chegando o inverno. Bom apetite! Não percam a oportunidade de fazer um assado como esse. É fácil e muito, mas muito saboroso mesmo. Uma explosão de sabores. Porque vocês sabem, né? Aqui, ó, no canal Marcelo Bolinha Carne, você vai ver cortes de assados e coisas de um jeito diferente. Olha, quase caiu! Um abraço para o Marcelo Bolinha, que por enquanto aqui eu vou continuar a degustar este delicioso vintaná com essa pizza de costela de cordeiro sem osso. Até sábado que vem! E aí E aí